Que alegria estarmos juntos, cantarmos ao Senhor, reunidos aqui nesse lugar, vamos cantar? Vem, sopra sobre nós Teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, Pobre santo, fim desse momento, com a Tua igreja que é o Teu povo, Faz-te ouvir de paz, correndo feio, Desses que por fé vêm bem dizer-te, Minha uma voz oferecer-te, Seus louvores, suplicas, eu sei, Tu és o Senhor de toda glória, Hoje, sempre, como fosse outrora, No correr da história, revelando o Seu amor, Deus bendito Rei e Salvador, 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 Como o corpo de Cristo, assim cantamos, Faz Teu rio de paz, correr no meio, Desses que por fé vêm bem dizer-te, E a uma voz oferecer-te, Seus louvores, suplicas, eu sei, E nós cantamos, Tu és o Senhor de toda glória, Hoje, sempre, como fosse outrora, O correr da história, O correr da história, revelando o Seu amor, Deus bendito Rei e Salvador, Deus bendito Rei e Salvador, Tu és o Senhor de toda glória, Deus bendito Rei e Salvador, Deus bendito Rei e Salvador, É por isso que estamos aqui Para a glória dEle Para o louvor dEle Aprendendo sobre quem Ele é E quem nós somos Esse Senhor de toda glória e majestade E cantamos assim Deus, Senhor, de toda glória Por sempre, por sempre, por sempre, a glória No correr da história Revelando o Seu amor Deus, bendito, Rei, salva-me Tu és o Senhor de toda glória E a igreja canta Hoje, sempre, como fosse outra hora No correr da história Revelando o Seu amor Deus, bendito, Rei, salva-me Deus, bendito, Rei, salva-me Deus, bendito, Rei, salva-me Deus, bendito, Rei, salva-me